Bom pessoal, então, voltando aqui, nós vimos já como ligar um LED no microcontrolador PIC. Basicamente, esse procedimento vai ser o mesmo para qualquer microcontrolador PIC que você trabalhar. Pelo menos entre os PIC 10, PIC 12F, PIC 16F, PIC 18F, é basicamente a mesma coisa. Se você aprende a programar um PIC, você automaticamente vai conseguir programar os outros também com poucas ou nenhuma alteração. Já vimos então como ligar um LED. Vamos agora ligar o outro LED também, só que nós vamos fazer diferente. Nós vamos manter o LED vermelho ligado, manter o LED verde desligado, exatamente como fizemos aqui. Ligamos o LED vermelho e desligamos o LED verde. E aí nós vamos temporizar, nós vamos contar um tempo, vamos esperar um tempo. E aí sim, depois desse tempo, nós vamos ligar o LED verde. Então, como que eu faço isso? Como que eu temporizo? Bom, é muito simples, pessoal. Existe aqui um comando chamado delay underline ms. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Esse comando aqui, ele faz o microcontrolador esperar um tempo. O microcontrolador vai ficar parado aqui nessa linha, executando essa linha, durante o tempo que eu colocar aqui dentro. Então, por exemplo, eu quero que ele espere um segundo. Se eu quero que ele espere um segundo, eu não vou colocar aqui um, porque esse delay aqui está em milissegundos. É ms. Então, quantos milissegundos tem em um segundo? Tem mil. Então, nós vamos esperar um delay de mil milissegundos. E aí, o microcontrolador não vai fazer nada aqui, ele vai só esperar esse tempo de um segundo, de mil milissegundos. E, na sequência, eu vou colocar porte B, ponto RB1, que é o nosso LED verde, igual a 1. Então, percebam que inicialmente nós ligamos o RB0, desligamos o RB1. Esperamos o tempo de um segundo, que é a mesma coisa que mil milissegundos. E, então, ligamos o pino RB1. Vamos ver se vai funcionar. Compilei, deu certo, não deu nenhum erro aqui. E agora, vamos rodar. Ligou o vermelho e, um segundo depois, ligou o verde. Vejam só como é simples trabalhar com temporização. Vamos de novo, olha só. Vou dar um stop e um play. Ligou o vermelho, um segundo depois, ligou o verde. Show de bola. Vejam, então, como ficou simples a nossa programação. E uma dica que eu dou aí para vocês, é a gente sempre deixar comentários no nosso código. Então, a gente sempre descrever o que cada linha está fazendo. Nosso comentário pode começar com duas barras e aí, na frente, eu coloco o que eu quiser. Por exemplo, o que essa linha está fazendo? Essa linha aqui, ela está ligando o LED vermelho. Essa linha aqui, de novo, barra, barra, ligando o LED, o melhor. Essa linha aqui, ela está desligando o LED verde. Esses comentários aqui, eles são opcionais. Não faz diferença nenhuma para o compilador ou para o Proteus na hora de simular ou na prática. Não faz diferença nenhuma. Mas ajuda quem está lendo o seu código a entender o que cada linha está sendo feita. Então, não é obrigatório você comentar os seus programas, mas é uma boa prática de programação você fazer isso. Principalmente em programas muito grandes, em programas maiores, né? Porque aí, depois disso, acontece comigo sempre. Depois de seis meses, um ano, você precisa pegar aquele programa e você já não lembra mais o que você fez, qual foi o raciocínio que você usou, o que cada comando está fazendo ali. Então, é sempre uma boa prática de programação você comentar o seu código. Então, aqui, ele espera uns segundos, que é a mesma coisa que mil milissegundos. E aqui, vamos comentar também, liga o LED verde após o tempo. Nessa linha aqui, o registrador TRIS, o que ele faz? Nós definimos RB1 e RB0 como saídas e os demais como entradas. E olha só, está bonitinho, comentado, profissional o nosso programa. Compila da mesma forma, só não posso esquecer que são duas barras. Se eu colocar uma barra só, vejam que não fica mais verdinho, fica uma cor diferente. Ele mostra aqui o vermelhinho dizendo que está errado. E se eu for compilar, olha só, ele vai dar erro nessa linha. Está dizendo lá, invalid expression. Então, ele não vai entender esse comando aqui. Ele vai achar que isso aqui é um comando, mas não é um comando, é só um comentário. Então, dessa forma, sempre são duas barras desse jeito aqui. E aí, a partir das duas barras, tudo que eu colocar na frente, ele vai ignorar. Ele já sabe que não se trata de comandos, mas sim de um comentário. Então, muito obrigado a todos e até a próxima videoaula. Até mais. E aí, a partir da próxima. E aí, a partir da próxima. E aí, a partir da próxima. Obrigado.